Olá, inscritos do canal Verdades da África, todos nós estamos atentos na saga que está a acontecer nesse momento na África entre a França e alguns países, ou seja, as suas antigas colônias. Neste vídeo, eu vou apresentar quatro, digamos que absurdos, que a França comete mesmo depois dessa toda situação de golpe de Estado de países rejeitarem a sua presença no seu território. Venha comigo para ver um desses e se faltou algum, coloque nos comentários e vamos debater qual é a melhor solução para esses países nesse momento. Subscreva-se e continue comigo. 1. França corta ajuda militar ao Níger A União Europeia e a França cortaram o apoio financeiro ao Níger e os Estados Unidos fizeram o mesmo depois dos militares anunciarem o golpe de Estado. O Níger é um dos países mais pobres do mundo, recebendo perto de 2 mil milhões de dólares por ano em ajuda oficial ao desenvolvimento, segundo o Banco Mundial. É também parceiro de segurança fundamental de países ocidentais como a França, a antiga potência colonial e os Estados Unidos, que utilizam como base para os seus esforços para combater uma insurgência islâmica na região do Sahel, na África. Anteriormente, vista como o país mais estável entre os vários vizinhos instáveis, o Níger é o sétimo maior produtor de urânio no mundo. Os aliados estrangeiros do Níger até agora recusaram-se a reconhecer o novo governo militar, liderado pelo general Abdul Rahman, Anteriormente chefe da guarda presidencial. A União Europeia atribuiu 503 milhões de euros do seu orçamento para melhorar a governação e a educação e o crescimento sustentável no Níger durante 2021 até 2024, de acordo com vários websites. Os Estados Unidos têm duas bases militares no Níger, com cerca de 1.100 soldados e também fornecem centenas de milhões de dólares ao país em segurança e ajuda no desenvolvimento. Num discurso, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a questão dos golpes de Estado é uma epidemia na África francófona, especificamente se referindo ao Gabão, Níger, Burkina Faso, Guiné e Mali. Para o presidente da França, é simplesmente uma epidemia e não uma forma de revolução e de negar o autoritarismo e o neocolonialismo do Ocidente. O que você acha? Coloque nos comentários. 2. A França atribui a culpa à Rússia e à China Aos olhos do presidente Emmanuel Macron, os neoimperialistas são a Rússia e a China, que ele acredita terem derramado palavras venenosas nos ouvidos dos africanos que suscitaram aspirantes a golpistas, como ele usa esse termo, para tomarem o poder e expulsarem a França do seu território. Para ele, a França está no Sahel não para dominar as suas antigas colônias, mas porque existe uma ameaça terrorista e os Estados soberanos poderiam ajudá-los a combater. Acreditar no contrário, disse o presidente, seria viver num mundo enlouquecido. É evidente, porém, que muitas pessoas preferem a teoria de conspiração e é por isso que justamente quando as coisas deveriam estar melhorando, elas pioram nesse momento. A França atribui a culpa a outras potências e não assume que por muitos anos abusou e explorou as suas colônias em África. 3. A França permanece de forma ilegal no Níger A junta militar do Níger disse que revogou a imunidade diplomática do embaixador francês e ordenou que a polícia o expulsasse do país, segundo um comunicado. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês afirmou que a junta que tomou o poder no mês passado não tem autoridade para expulsar o embaixador francês. O governo francês afirma que não reconhece os governantes golpistas como líderes legítimos do país. O presidente Emmanuel Macron disse que o embaixador permaneceria no país apesar da pressão da junta. O último comunicado enviado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger afirma que It, o embaixador, já não goza dos privilégios e imunidades associados ao estatuto de membro do pessoal diplomático da embaixada. Mesmo após ser expulsa e fechada e até destruída, a embaixada da França se recusa a se retirar do Níger. Os africanos estão muito revoltados com esse país. 4. Presença de tropas francesas no território africano Desde o golpe no Níger, no dia 26 de julho, muitos observadores têm apelado a uma redução da presença militar francesa em África. Golpes anteriores no Mali em 2020 e 2021 e depois em Burkina Faso em 2022 já tinham levado a França a concentrar-se mais na descrição. Daí a decisão de encerrar oficialmente as operações em 9 de novembro de 2022 e, acima de tudo, de deixar Mali em agosto de 2022, a República Centro-Africana em dezembro e Burkina Faso em fevereiro de 2023. Este ano, a França começou até a reduzir as suas bases permanentes no Gabão, Senegal e Costa do Marfim. Alguns especialistas salientam que a redução excessiva das tropas francesas em África corre o risco de criar uma espécie de imã geopolítico para os seus rivais como a Rússia e a China, que estão cada vez mais ativos na região. Os militares franceses sublinham também as vantagens de uma presença permanente que fornece o conhecimento da região, as ligações com o exército africano e a rápida capacidade de destacamento em caso de crise. No entanto, os desenvolvimentos nos últimos anos realçaram os limites desta abordagem. Do ponto de vista geopolítico, os milhares de soldados franceses presentes em África cristalizaram o descontentamento da opinião pública regional e ofereceram um argumento de propaganda aos russos que confiam prontamente no relatório anticolonial. Os benefícios da cooperação com os exércitos locais também são questionáveis, dado que no Mali e no Burkina Faso e no Níger foram sempre os golpistas militares que exigiam a partida dos franceses. É isso, a França ainda reluta entre as suas tropas no continente africano. É verdade que as tropas francesas estão em um trabalho de luta contra o terrorismo, mas nós sabemos quais são os reais interesses desse país. Neste momento, nós estamos a ver um momento histórico em que uma das maiores potências que mais explorava a África está em queda. A queda da França está a acontecer neste momento e nós estamos a presenciar isso rumo a uma África completamente livre. O que você achou? Coloque nos comentários. Até a próxima.